E foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado um dos editais que terceiriza serviços realizados pela CONCAP. Vou entender melhor porque essa decisão foi tomada. O Paulo Miller está a par, vai trazer os detalhes. Oi, Paulo. Oi, Polito. Primeiro a gente precisa deixar claro que essa suspensão não é dos editais que se referem à coleta de lixo que motivaram a greve da CONCAP aí na semana passada. Esse é um outro edital que foi lançado um pouquinho antes, foi lançado lá no dia 13 de setembro, justamente para terceirizar outra parte aí desse tipo de serviço aqui em Florianópolis, que é a questão da zeladoria. O que é esse serviço de zeladoria? Por exemplo, a limpeza de quadras públicas aqui na capital do Estado. Então é para esse serviço que a Prefeitura está fazendo esse pregão eletrônico e que, a partir de agora, deve ser cancelado, suspenso, na verdade, por determinação do Tribunal de Contas do Estado. O tribunal que encontrou uma série de irregularidades nesse edital e que encaminhou para a Prefeitura essas irregularidades para que sejam corrigidas. A Prefeitura vai ter um prazo justamente para apresentar respostas com relação a esses questionamentos, a essas irregularidades que o Tribunal de Contas do Estado encontrou nesse pregão eletrônico, nesse edital. A diretora de licitações e contratações do Tribunal de Contas do Estado, a Carolina de Souza, ela explicou para a gente bem certinho quais foram os apontamentos aí de irregularidades que o TCE encontrou nesse pregão. Vamos ouvir. Entre eles, um foi a ausência de orçamento estimado em planilhas, que é uma exigência da própria lei, com os custos de todas as operações e pessoal. E os outros três apontamentos, dois foram relacionados à qualificação técnica da empresa, que se exige para a empresa participar da licitação. E uma delas se referia à propriedade prévia de um software, porque ele vai ter um software com controle de georreferenciamento, essa contratação dessa zeladoria ambiental. E o outro foi uma equipe prévia, um vínculo prévio, na verdade, da equipe, que também não se recomenda, a lei fala apenas no vínculo do responsável técnico, porque essas duas situações podem interferir na competitividade da licitação. E o outro apontamento é que algumas das atribuições desses zeladores ambientais, elas estão também, são atribuições realizadas atualmente pela CONCAP. E nós não encontramos um estudo de vantajosidade dessa contratação, tanto em termos econômicos, como de eficiência, para justificar, então, essa alteração e a contratação pela prestação de um serviço especializado, ao invés da contratação direta. É, a contratação direta que a diretora se referiu é justamente contratar os serviços pela CONCAP, que a CONCAP faria esses serviços e daí o TCI não encontrou, então, aí uma explicação que poderia apresentar uma vantagem econômica nesse sentido. A Prefeitura de Florianópolis, ela respondeu o seguinte em nota, Polito, que essa suspensão do edital por parte do Tribunal de Contas aqui do Estado para eventuais esclarecimentos ou até mesmo correções é algo normal na visão da Prefeitura, já que o município de Florianópolis sempre estaria enviando previamente os editais para o Tribunal antes de lançar para que possa ser avaliado, evitando eventuais problemas ou suspensões na fase de contratação da empresa, quando a empresa já ganhar essa licitação. A empresa, a Prefeitura ainda informa que não foi comunicada oficialmente sobre a suspensão desse edital, que tem um edital de nome aí de Zelador Urbano, mas que também afirma que esse não é um projeto que tem ligação com relação à CONCAP. Polito.